Bem, ficou do bloco anterior ainda uma pergunta para o candidato do PMDB, que era sobre a origem, de onde veio realmente o projeto da mobilidade urbana e ficou carecendo da resposta, candidato. Contra fatos não há argumentos. Foi no meu último governo que surgiu a proposta de iniciativa do próprio governo para esse projeto de mobilidade urbana. Não é integralmente um projeto de mobilidade urbana, mas a questão do transporte. O metrô de superfície ferroviário, que eu ia falando, interrompeu por causa do intervalo, que vai de Santa Rita até Cabedelo, naturalmente não seria utilizado nada dos equipamentos que estão lá, seria um trem novo, moderno, com ar-condicionado e conforto. Porque uma das características do transporte de massa, importante e indispensável nos dias de hoje, é que ele possa substituir, em boa parte, com vantagem, o transporte individual. Então é importante que seja confortável. E integrado com o VRB, que é, na realidade, um ônibus articulado com todas essas características de conforto e circulando em faixa própria, para manter a constância da velocidade e servir bem à população. Esse é o projeto. Este projeto eu apresentei ao Ministério das Cidades e ao Ministério da Integração. E tem o registro da imprensa na época. Todos os registros. A revista que o governo do Estado publicava e os jornais, os periódicos de João Pessoa, registraram muito bem isso. Então, contrafato, não há muito tempo. Tem duas perguntas interessantes aqui que eu gostaria de fazer imediatamente. Jonathan, do Cabo Branco, quer saber o que o senhor faria com a área do Euroclube, com o Euroclube. E Jordan do Centro quer saber, e a Cajepa? O que o senhor faria com a Cajepa? Se bem que prefeito é sócio da Cajepa, não é a prefeitura de João Pessoa, mas tem a gestão da Cajepa, né? É. Esse é um dos temas importantes. A questão da gestão da Cajepa. O grande problema que está acontecendo no atual governo não é a falência da empresa como estrutura prestadora de serviço possível, não é o serviço mais importante, água e esgoto. Mas é a questão de gerenciamento. Nós sabemos que há aí um recebível, um crédito da Cajepa junto aos consumidores de cerca de 180 milhões. E como prefeito de João Pessoa, eu vou cobrar do governo do estado uma participação efetiva, porque a legal já existe. O conselho da Cajepa tem a representação do município de João Pessoa. E pela lei federal, hoje, a gestão das empresas de água e esgoto nas cidades de Porte Médio ou de Grande Porte é feita pelo gestor municipal. Esse é um princípio que está acontecendo. Esse recebível da Cajepa não é antigo? O senhor, por exemplo, foi governador. Nessa época, qual era o recebível da Cajepa? Era um pouco menor, mas já era grande. E o senhor cobrou? Como é que fez? Mas eu nunca fui atrás de empréstimo para onerar a Cajepa como se quer hoje. E a Cajepa, hoje, está servindo aí de pano de fundo para se levantar recursos que seriam aplicados eleitoreiramente. Eu não vejo por que esse frenesi todo em relação a essa questão. Eu tenho a impressão que as urgências aí estão invertidas. O que a Cajepa precisa fazer? Em primeiro lugar, é se organizar administrativamente. E, partindo dessa organização, receber o que tem para receber ou negociar mediante um parcelamento com os devedores em atraso. Nós fizemos esse esforço, mas não houve continuidade. Há um ano, quase dois anos, que está aí a nova gestão e nada fez. O que está fazendo é querer comer pelas beiradas, como se diz na gíria popular. Na realidade, se faz isso com eficiência, se houver boa gestão. O Aeroclube é o Aeroclube. Hoje, eu sou membro, sócio do Aeroclube. Mas sócio, é preciso dizer aqui, sócio que não tem nenhuma participação no patrimônio do Aeroclube. O patrimônio do Aeroclube é inalienável pela lei, pelo Código Brasileiro do Ar. Mesmo se ele for dissolvido como sociedade, o patrimônio vai para o Ministério da Aeronáutica. Isso é ponto pacífico. Então, entre os sócios do Aeroclube hoje, é ponto pacífico de que o Aeroclube quer negociar a sua relocação em lugar conveniente e bom para a cidade. Então, tiraria do Bessa. É, tiraria, sairia do Bessa. E ali seria aberto o espaço para equipamentos públicos, como praças, jardins. E se fosse o caso também, esse é um projeto assim, examinado, mas pela Prefeitura e pelo setor da construção civil, também uma área reservada para construções. Mas, obedecido os critérios de humanização da cidade. Não faz sentido tirar o Aeroclube dali apenas para servir ao interesse do imobiliário e construir paliteiros, arranha-céus ali. É preciso se humanizar aquele espaço e é isso que nós queremos fazer. transformar ali num modelo novo de cidade humanizada, de cidade agradável para as pessoas que residem ali. Eu acho que essa questão não é mais uma questão. É apenas um ponto para entendimento, para uma discussão que deve ser feita em alto nível. Ok.